Olá, seguimores, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel, bem-vindos ao meu canal Papa Asiático e hoje eu tô aqui pra falar sobre Trolley, um drama da SBS que acabou no dia 14 de fevereiro, a transmissão simultânea com a Coreia, porém, na Netflix Brasil, o último episódio, os dois últimos episódios foram ao ar nessa segunda passada, tá? Então, como eu tinha falado pra minha amiga Tiane, estou aqui para comentar o final deste drama, mas primeiro vamos lá à sinopse pra vocês entenderem mais ou menos do que se trata o drama. Uma tragédia escancara a vida privada da esposa de um político e a obriga a enfrentar segredos de família e um passado conturbado. Gente, esse drama foi um misto de emoções, tá? O marido, se ele não fosse um pilantra, ele seria o melhor marido da Drama Land, entendeu? Porque no início ele parecia ser o marido perfeito, sabe? Que fazia tudo pela esposa, que era super leal, super confidente, super ali, apoiador, entendeu? Mas no fundo, ele estuprou a amiga dela, fingiu que o filho era usuário de drogas, tava mexendo com droga, que o filho era abusador, sendo que ele que tinha feito isso. E tudo dele era o seguinte, gente, quando ele tentava se explicar, ele falava, ah, é pra um bem maior, é pra um bem maior, porque ele era um deputado, né? Então, ele queria mudar o mundo pra melhor e aquela coisa toda, só que ele mesmo era cheio dos segredos, né? E o ranço que a gente passou, gente, ao longo desse drama, sabe? Não só com ele, mas também com a ex-amiga da Prota, né? Que ficava acusando ela, falando que ela era culpada pela morte do irmão dele, dela, pelo suicídio do irmão dela, entendeu? Sendo que o irmão dela é que tinha feito coisa errada com a Prota, sabe? Então a Prota levava de todos os lados, sabe? Era o marido que era mentiroso, era a ex-amiga que voltou pra ficar acusando ela, né? É a própria amiga dela, que morava na casa dela, que ela nunca quis imaginar isso, tava vivendo uma situação terrível e ela nem sabia, com o próprio marido dela, né? Mas a amiga foi uma vítima, né? E a filha, né? Que no início ficou jogando as coisas na cara dela, não acreditando nela, sabe? Meio que ali com o pai, aquela coisa toda, né? Meio que querendo passar pano pro pai, sendo que tinha falado pra amiga dela que, ah, se fosse meu pai, eu falaria isso, isso e isso, mas depois eu falo, não fala isso, não fala isso, porque se for o seu pai, você, menina, vai ficar quietinha, porque eu já conheço estilo igual ela, sabe? Então a Prota, gente, além de ter sofrido no passado, né? Que ela foi meio que abusada e tava no passado, né? No futuro, ela achou que ela tinha construído uma família tranquila e tudo. Quem disse? Quem disse, né? E uma das personagens que mais me surpreendeu no drama foi a Sobim, que no início a gente tinha umas pontas de desconfiança dela, né? Quando ela chegou falando que tava grávida, né? Do filho do deputado, né? A gente viu todo o desenrolar da Sobim, ela foi uma das personagens que mais me surpreenderam positivamente, entendeu? E simplesmente trolem, gente, ele vale a pena, porque o final, o final foi de arrepiar. A Prota, ela não foi daquelas mocinhas que fica, ai, não sei o que e tal, passando pano pra coisa errada. Não. Ela se levantou, se ergueu, conseguiu, é, é, fazer o que muitas mulheres, infelizmente, é, acabam não conseguindo fazer, acabam escolhendo não fazer, enfim, né? Ela arrasou naquele final, entendeu? O, o, o deputado foi preso, algumas pessoas foram responsabilizadas pelo que fizeram, né? E tudo. Só teve uma coisinha que eu não gostei, que foi o braço direito do deputado, que não foi preso, né? Ele deixou o filho do deputado morrer e ninguém ficou sabendo disso, então isso eu não gostei, mas no geral foi um drama satisfatório, que teve seus, é, pingos nos is, tava, foi um final bem fechadinho, sabe? Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, compartilhem, até a próxima!